A Arvoa Nova, tirando primeiramente Deus, ela me dá fortaleza. Ela que me fortalece em todos os momentos, todos os momentos. Pelo menos quando eu caí no Valle da Cegueira, que eu tive um glaucoma 20 anos atrás. Só foi mesmo Deus e a Arvoa Nova. Há 20 anos, Dona Elisabeth recebeu o diagnóstico de um glaucoma, o que deixaria cega pelo resto da vida. Eu vim do meu serviço, quando eu cheguei, eu fui fazer o meu almoço do outro dia, me deu uma dor de cabeça, um enjoo, tomei um remédio, dormi-se, quando eu manici, cega. Cega e dores. Oh Deus, você é maravilhoso. Estou contando com o testemunho, porque o Senhor merece. Todo mundo dizia para mim que o glaucoma, ninguém tinha retorno. Ninguém tinha retorno. Mas, para a glória de Deus, eu tive retorno. No momento de crise, a Boas Novas era a sua melhor companhia. Primeiramente, Deus é a Boas Nova. Ela que me fortalece. Em todos os momentos, pelo menos, a solidão que eu olho para um lado, olho para o outro. Meus filhos, meus netos, meus viz-netos, não me abandonaram. Mas a Boas Nova, ela fica 24 horas comigo. 24 horas que nem um filho, nem um neto, nem um vizinho não fica como ela. Ela é a minha fortaleza. Com a perca do meu marido, tive muitas pessoas boas. Mas como Deus, e a Boas Nova, madrugada. O retorno da visão foi gradual. Hoje, completamente curada, Elizabeth decidiu conhecer e agradecer a emissora pessoalmente. Está há quatro meses que eu perdi meu esposo. Ele tinha vontade muito de vir aqui e trazer eu aqui. Mas, Deus não quis. Aí eu falava no Caimã Marina, que eu não sabia onde era. Pedia para o meu filho, meu filho me leva lá, me leva lá. Ele tem problema, tem depressão. Ele disse, hoje, mãe, a senhora vai conhecer a Boas Nova. Eu digo, vou. Vou conhecer. Essa é a minha amiga, que nunca me abandonou para madrugada. Eu escuto, só durmo depois de meia-noite. A Canal 4 é minha companheira. Muito mesmo. Então, eu não tenho o que dizer. Eu só posso dizer que ela é minha fortaleza.